Galera, vamos só fazer uma trollzinha aqui, ficar aqui na base dos caras, que é isso? E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no csgo.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOG no Insane Formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já preenche o formulário Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth Formulário na descrição, é FPSGO.com.br Acesse agora Vamos lá, estou aqui com o Felipeira Felipe, atenção, tenho a K E a K me dá... Mano, é a K do Portal Tá ligado o jogo Portal? Que eu acho que também é da Valve, se eu não estou enganado Basicamente é isso Eu posso me teleportar pelo mapa Vou entender, vocês vão entender, ó Bora, rapaziada, ó Vou passar as K, confia, confia, ó Eu vou bangar, ó Não estou beitando não Só estou aqui para fazer a bang, ó Ó, uma Duas God, só ruxar, rapaziadinha Plantei Plantei diferenciado Tem costa e tapete que eu já escutei L L e tapete Putz, tomei Só da que eu tinha, só da que eu tinha God, God Dá para comprar uma K? Não dá, mano Mano, mas eu vou comprar uma K sem colete Já para mostrar para a rapaziada, tá ligado? Que eu não quero enrolação Confia, eu quero geral, mano Palácio E é assim que o Portal funciona, guys Estou na base deles Tira a cara, tira a cara, tira a cara Tira a cara que o pai joga Peguei aqui, ó Os caras vão falar Mano, subiu meio e vocês não falaram nada, tio Calmou, calmou Bang boa, pai Tomei Ó, está lá na base Pegaram a K Beleza, ó Agora, rapaziada Eu vou Mano, eu já vou para o tapete, tá ligado? O bagulho é o rush mais, tá ligado? O mais bizarro que os caras já vão ver na vida aqui, ó Sai fora, que que é isso, mano? É, fio Os caras estão aqui já Que fofo É muita fofura É solo B Pode ir, que é solo B Vou usar Caverna aqui, ó Puxou, hein? Pode ir, que é solo B Puxou, ó Vou usar ela Palácio Peguei Vou usar novamente Beleza A base é nossa Sanduba? Ah, só matar, então Só matar, só matar, só matar Boa, boa, rapaziada God Deixa eu dar um... Um teleporte Mercadora Mercadora Mercadinho Só facado Vou pegar uma faca Mano Mano Tá no... Tira a cara B, tira a cara B Tira a cara B, guys Aqui, ó Relaxa Travou? Travou, amigão? Peguei É muito bom, mano Falta um, mano É muito OP, rapaziada De verdade Isso daqui é muito OP, mano Rapaziada Só marca, mano Confia Galera, vamos só fazer uma trollzinha aqui Ficar aqui na base dos caras Pnei um pouquinho É isso Ela gera portais Durante o jogo E ó o trem bala Joga muito É o trem bala da colina Vamos inventar aqui, ó Janelão já Essa posição é diferenciada Mejora ainda Mejora ainda Mejora ainda Tem... Puxou meio Puxou meio mesmo Relaxa, ó Tô na base dos manas Só espera, só espera Pnei Putz, grila Confia, confia, confia Já tô no mercado Tira a cara Vai no tio Pode vindo no tio Pode vindo no tio Filha da mãe O cara olhou pro lado Eles tão espertos, mano Eles tão espertos Caraca, mano Não cabe tudo, velho Estou na base dos caras Deixa eu investigar Obrigado, sério Agora vem aqui Cuidado, cuidado Tem dia Tem dia a correr Ela acha que eu tô no mercado Se liga, Felipe Agora vai sair uma mitagem Deixa eu... A ideia foi boa A ideia foi boa Só faltou a exibição Aterrou Beleza Vai tá mercado Plant B Plant B efetuado Aí, ó Eles vão enviar tudo pra A Tá ligado? Aham Jogou muito na caos Jogou muito na caos Ó, tem cara aqui ainda, velho Peguei um Mano, isso é muito forte, velho Eles não são tão bons Será que eu vou B, mano? Você tá na B, eu acho Ferrou Tá lá, tá lá Mas não defusa Não defusa O jogo tá pra nós Eu vou tentar jogar de A Rapaziada, é um pouco mais afiscado Tá ligado? Mas não tem problema não Ó, vou tentar logo pegar um na faca Ó, pesca um e te teleporta de volta Tá ligado? Filha da mãe O cara me pegou, mano Tô na B, guys Pode vir em B, pode vir em B Pode vir em B, rapaziada Vai B ainda? Pode vir, pode vir Ferrou Foi na hora errada Foi na hora errada, Felipe Mas galera, olha como é o P, mano Eles tão manjando Então eu não sei se de terra é mais fácil Manda a bomba aí que eu já vou plantar B O L, beleza? De cara Meu Deus, eu fui pro rato sem querer Vai complicado, rapaziada Tem aqui Tem aqui no mercado Ih, tá vindo outro do mercado Eu vou pegar o do mercado Vou pegar o do mercado Tá, tem um mercado Mais um, mais um, mais um Eu acho que o pai foge Meu Deus, quase que ele tomou o drible Quase que ele tomou o drible do Ronaldinho Quer namorar comigo? Se liga, rapaziada Vamos pescar a caverna Com efetividade Não Ferrou Ferrou Mano, eu tô deportando indivíduos Aparentemente foi stack Aí ferrou Eu acho que tinha mais um CT Meu Deus Aí foi perfeito Liga Aí é 50-50 Caralho, que golaço Mano, eu desenvolvi a habilidade de usar com alto também Mas com a capa funciona melhor, tá ligado? Tô cá, com a capa Nem viram Me viram Eu pino sempre nos últimos, mano A mira tá dura Mas ganhamos um round já Não tem ideia pra eles não Vamos ver de CT O que eu vou fazer Mano De CT É pegar os caras desprevenidos Tá ligado? Ninguém B, mano Espero isso Mano, que fofura Que fofura Não tem nem opção Tomou susto, fio Ficou com medo, bebê Mano, é difícil ganhar Com alguém Nessa configuração aqui Pinei um pouquinho Nenhum vem pela base Tá lá na base Tá lá na base É isso, guys Ó, vocês joguem aí, mano Na posição que vocês gostam Mas não puxa não Deixa a culpa e resolve Aí ficaram ligados Eles já tinham na mente Que isso ia acontecer Beleza, bora Ó, já a smoke Fica colado Vai tá até Segunda guerra aí Eles vão jogar safe Eles vão esperar Almançar em algum lugar Tá ligado? Pode vir, pode vir Só tem um maluco Só tem um maluco Você é louco, tio Ah, eles tão Tão marcando as costas Do outro Preocupado, mano Daqui a pouco Os caras vão decorar Onde eu tô teleportando E jogar molotov Confia Pode ficar todo mundo lá Eu vou resolver saber Do jeito que tem que ser resolvido Nossa Tapete Colete, pepismo e tapete, mano É, eu vou pro palácio Foda-se Caraca, que timing, velho Perrou, mano Esse lado aqui era nosso Informação aí Ah, eu posso ir pra base deles Pra ir ver É o caminho mais rápido Tá ligado? Peguei o L Mano Meio que fudeu Mercado tem eu, mano Mercado tem eu Fudeu Não Ah, eu pensei que você ia trollar Viado Que tava com susto, mano Eu vim ser com pouca vida, tio Aí eu vou tapete ali, mano Pode ficar geral lá Pode ficar geral lá Confia Ó, aqui o pai tá no micro-ondas, mano Dificilmente Rapaziada, olha a cozinha Nada caverna É B, mano Que timing, mano Que timing dos caras, mano Pode Ai, meadaço 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 caverna Caraca, o teleporte foi no timing exato Os caras caíram na minha cara, mano Bora, bora, bora Rapaziada Besuda Tamo de besuda Cala que nunca que eu venho aqui Os caras vêm, mano Tamo vindo aqui, mano Deu caverna Caverna não tem não Eu vou pra base deles Noscoo Noscoo Tapete 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 Eles devem estar marcando base até agora, mano Ai, será que eu vou pra base desse cara? Fui Tem que beijar mais cara, mano Bzinha, hein Bzinha tem, guys Ó Vou ensinar aqui a cal, rapaziada Mercado Mercado Smoke Toma B, 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 B Tá com o pai Eu acho Meu Deus Os dois B, os dois B, os dois B God, God, God Vai, paláciozinho Preciso correr pra cá, mano Ah, aqui tem uma poção do palácio que é perfeita Que é essa daqui Cadê? Cadê o palacinho? Subindo janela? Dois gigantes Subiu Quer outra? Mais uma Caraca, esse cara só pode tacar roça Ou o base esperando Aqui, tá aqui, tá aqui Então tira a cara Confia que o pai ganha Pode ter saído, dog Já Não precisamos fazer nada Esquece É muito medo É muito medo É muito medo de ver o pai Mas é isso, rapaziada Lembrando, tá ligado? Esse tipo de vídeo é gravado em servidores Fechados com inscritos Então ninguém tá sendo prejudicado Peguei um mod junto com alguns plugins E aí deu isso, mano Achei muito, muito divertido Se você quer mais vídeos desse tipo Primeiro, dê ideias Porque, porra São muitos Então dá uma ideazinha aí Se eu escolher a sua ideia Eu dou um salve E passe aqui no canal Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No calcão Fim com 337 Falou